Olá, gente! Bom dia, quase boa tarde! Eu sou a Sabrina Donati, essa é a... Malu! E esse é o... Daniel! E essa é a Serena, que tá aqui dormindo. Resolvi trazer esta turma porque temos novidades para contar pra vocês. Então, faz um certo tempo que vocês perguntam, né, sobre... sobre isso que a gente vai contar, sobre essa novidade. E a gente sempre respondeu que a gente não sabia. O que podia acontecer, enfim, estava o quê? O que Deus quisesse, né? Na mão de Deus. Estava na mão de Deus. Então, faz um tempinho que a gente tem essa notícia pra contar. Mas que a gente estava o quê? Trabalhando no nosso psicológico. A verdade é essa. Porque fomos pegos... Surpresa. Muita surpresa, né, Malu? Muita surpresa. Então, a novidade... Vamos contar junto, então? Vamos. Qual é a novidade? Então tá. Então, a novidade que temos pra contar é que nós vamos... Nos mudar! Nós vamos nos mudar. Pegamos vocês. Vocês acharam que a gente estava grávido? Não! Nós estamos indo pra onde, Malu? Pra Goiás. Formosa! Formosa! Nós estamos indo pra Formosa, Goiás, porque esse senhor aqui foi transferido. Faz um certo tempo que a gente já sabe, na verdade, nós tivemos a notícia em... Maio. Maio, exatamente. Maria Luísa sabe mais que o Daniel. Em maio. Foi antes da nossa viagem pra Paris. E aí a gente ficou quietinho, eu e Daniel. Maria Luísa não soube de nada. A gente só conta pra Malu depois. E, inclusive, a Maria Luísa foi pra psicóloga, né? Pra receber... Primeira vez na psicóloga. Primeira vez na psicóloga, né? Pra receber a notícia, pra gente conversar com ela e tal. Porque foi algo que a gente não esperava. Na verdade, foi em dezembro do ano passado, né? Que o Daniel recebeu essa notícia. Que a gente não tinha ideia que aconteceria. E por causa da minha mãe, principalmente, né? Porque a minha mãe... Algumas pessoas que nos acompanham também lá no Instagram. Sabem que a minha mãe tava doente. Tava fazendo um tratamento de saúde aqui em Porto Alegre. E a gente precisava ficar aqui pra que ela continuasse esse tratamento. Então, o Daniel chegou a pedir que reconsiderassem essa transferência. Pra que a gente pudesse ficar acompanhando ela aqui. Nos deram um tempo, um prazo. Nos deram um ano, né? É. E aí, em maio, eles realmente disseram que ele precisava ir pra Formosa. Só que agora nós vamos no final do ano. Né, Malu? Sim. Né? Foi ou não? Tá sendo um negócio que a gente tá o quê? Tá maturando. Tá evoluindo. Exatamente. Evoluindo, né, filha? É, né? A gente já tá vendo escola pra Malu. A gente já tá vendo casa. Formosa, se vocês aí tiverem dicas pra nos dar, né, de Goiás, precisamente de Formosa. Pra quem não sabe, Formosa é próximo de Brasília. Então, galera que mora em Brasília também, a gente pode se ver, né, de repente. Olha aí, temos aí, né, muitas novidades. Seguimores da mamãe, né? Se tiver alguém em Brasília, a gente pode encontrar. Exatamente. Então, é, essa é a nossa novidade, né, Malu? Né? A gente realmente vai mudar, né? Não é só de casa, não é só de cidade, é de estado. Ainda não de país. Um dia pode ser que seja de país, né, Malu? Pode. Né? Quem quiser aí, né, a gente tá aceitando, né? Sim. Mas, enfim, é isso, gente. Em dezembro estamos nos mudando. É em dezembro, né? Uhum. Em dezembro estamos nos mudando. E a gente vai contando pra vocês todos os detalhes, principalmente no Instagram. E é isso. Tchau! É isso. Gente, lembrem, claro, de se inscrever aqui no canal, ativem o sininho, né? Fiquem aqui conosco pra ver essas novidades que temos por aí. Mas, por enquanto, sem filho, né, Daniel? No máximo, um cachorro, um gato novo. Sim. Não. Sim. O que tu acha, hein, Serena? A Serena já aprovou. A Serena aprovou? Sim, ela tinha falado que ela queria um cachorrinho. Ela falou. Ela falou. Ela falou, ela deu um... Tu falou, Cece. Então, é isso. Vamos todos. Mas a gente tem mais... Ah, a gente tem mais uma novidade. Quem é que vai com a gente? A vovó. Vovó Mary vai com a gente. É, nós temos essa novidade. Essa é muito boa, né? Muito boa. Minha mãe vai conosco pra essa nova fase da nossa vida. Pra esse novo ciclo. Vamos com a Dona Mary junto. Então, realmente, ó, viu? Agora mais uma novidade. Mais uma filha. Mais uma filha. Viu? É. Viu? Olha aí. Vocês achavam que não era... Olha aí. Foi uma filha a mais aí. E mais os seus cachorros. Mais os cachorros. Não precisa pegar mais um cachorro. Não. Eu quero um pequenininho. Quero um pequenininho que nem xanote. Bom. Então é isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, coloquei a mão bem na cara do papai. Eu dei um tchau no meio do vídeo. Ah. Eu dei um tchau no meio do vídeo. Tu deu tchau no meio do vídeo? Como no meio do vídeo? Tu tava falando eu. Tchau.